Nós somos a família dos dedos Papai Dero, papai Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dero, mamãe Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dero, irmão Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dero, irmão Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe Dero, bebe Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Está gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like E aí Legenda Adriana Zanotto